Música Vamos para mais uma notícia Em Mossoró um policial militar do Ceará foi morto hoje pela manhã A polícia acredita que ele pode ter reagido a um assalto O crime aconteceu no final da manhã deste sábado no bairro Abolição 3 aqui em Mossoró De acordo com informações da polícia militar A vítima identificada como Diego Ramon da Silva Gregório de 30 anos Teria reagido a um assalto e foi baleado Pelo menos dois tiros atingiram a vítima Que ainda foi socorrida por uma viatura da polícia militar para o hospital regional Tacisio Maia Mas não resistiu aos ferimentos e morreu Ainda de acordo com a polícia Diego morava aqui em Mossoró Mas atuava como policial militar no estado do Ceará O pai dele também é PM aqui na cidade Agora a polícia civil deve investigar o caso Ele estava dentro do veículo e teria chegado dois elementos em uma motocicleta Possivelmente anunciaram um assalto Ele possivelmente tentou reagir ou alguma coisa do tipo Daí ele foi alvejado A própria polícia militar daqui de Mossoró Foi quem socorreu Mas ao entrar no hospital ele já foi a óbito E aí A spontaneidade Ao entrar no hospital ele já foi batido E aí E aí Geraldo